José Nilson Carvalho Souza, de 25 anos, perdeu a vida após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia PI-210 A colisão entre a motocicleta e esta caminhonete aconteceu na altura do povoado Barro Vermelho na estrada que liga as cidades de Parnaíba e Ilha Grande do Piauí A namorada da vítima, que não teve a identidade revelada, também ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU A minha mãe acompanhou ela no hospital Chegou aqui e estava muito? Não, a gente estava respirando um pouquinho, aí com pouco ele faleceu, poucas horas O pelotão de policiamento de trânsito esteve no local e constatou que o acidente pode ter sido consequência da falta de atenção da vítima Mas a situação da rodovia também pode ter contribuído As condições da rodovia bastante estreita representam um risco constante de acidentes Estrada estreita, muito estreita Aqui atrás você está verificando que é uma curva, faixa contínua Então, onde tem faixa contínua é proibido a ultrapassagem E a gente percebe que claramente que houve uma certa forçada do motoqueiro em querer ultrapassar o veículo na faixa contínua Felizmente bateu na traseira do veículo Os dois caíram, foram ao solo e infelizmente o rapaz veio a óbito O trânsito no local ficou parcialmente interditado e os veículos tiveram dificuldades para seguir viagem O acúmulo de curiosos representou um novo risco de acidente O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal, ainda envolvido na manta térmica Utilizada durante a tentativa de realizar o resgate com vida O que é 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 que é